Solta a primeira! Vem comigo! Da Selmena, Forrozinho de Cabaré, sucesso! Você que tá em casa, cúte comigo! Frappel! Convidei minha galera pra curtir na quarentena Peguei uma galega, chamei uma morena Vai nascer um forrozinho de cabaré Suíte já tá pronto, o paredão já tá armado Hoje a noite é nossa, já tá esquematizado Hoje só não vai ficar quem não quiser Mas se tiver o isque eu tô pronto Se tiver pitú eu não tô morto Eu vou curtir, eu vou sair com quem quiser Eu vou curtir um forrozinho de cabaré Separei da mulher Tô nem aí, eu vou ficar com quem eu quiser Eu vou andar um rolê Com minha galera um forrozinho de cabaré Separei da mulher Tô nem aí, eu vou ficar com quem eu quiser Vou andar um rolê Com minha galera um forrozinho de cabaré Convidei minha galera pra curtir na quarentena Peguei uma galega, chamei uma morena Vai nascer um forrozinho de cabaré Suíte já tá pronto, o paredão já tá armado Hoje a noite é nossa, já tá esquematizado Hoje só não vai ficar quem não quiser Mas se tiver o isque eu tô pronto Se tiver pitú eu não tô morto Eu vou sair, eu vou ficar com quem quiser Eu vou curtir um forrozinho de cabaré Separei da mulher Tô nem aí, eu vou ficar com quem eu quiser Vou andar um rolê Com minha galera um forrozinho de cabaré Separei da mulher Tô nem aí, eu vou ficar com quem eu quiser Vou andar um rolê Com minha galera um forrozinho de cabaré Vem contar seu almeno assim, ó Forrozinho de cabaré Você que tá em casa aqui, ó Vindo uma vozinha, curtindo o forrozinho de cabaré Que é só sucesso, irmão Vem! Show! 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 Show!